Olá meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar do nosso domingão das speedruns aqui, que são estritamente quebradas nos jogos. Não é tipo um bugzinho que o cara faz e fala, hein, maneiro o Batman, não. São aquelas speedruns que você vê o cara jogando, ele zerou e você fica meio que assim. O que aconteceu? O que esse cara fez? Você até nem entende às vezes, porque é umas paradas sinistras. Sim, tem umas speedruns que os caras conseguiram quebrar num nível que você fica assustado de bizonho que é. Porque os caras realmente destrinchem o jogo para descobrir bugs, véi. E aí os caras conseguem achar umas paradas muito loucas. E é justamente disso aqui que nós vamos falar hoje, dessas speedruns estritamente quebradas. Uma das mais quebradas que eu me lembro, assim, que eu vi nos joguinhos. Sim, existem várias, mas eu mencionei aqui as que eu acho mais interessantes. Então antes de começar o vídeo, se você quiser concorrer a um PS5, um Xbox Series X, acesse o meu link na descrição para você participar. Leia atentamente as regras aí, tá? E só confirme se você for realmente participar. Puxa o botão aqui, você tá aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Final Fantasy VI é um daqueles jogos de RPG estritamente massivos. É um jogo muito bom que inclusive aí tem aquilo ali dele ser melhor que o VII em muitos casos. E como vocês conhecem, tipo, o Final Fantasy VI tem uma média ali, o C0 é de 35 a umas 40 e poucas horas de gameplay. É um tempinho bem considerável para um jogo, né? Só que nas speedruns aí de N% ele é feito em 31 minutos o recorde mundial. E é meio estranho você ver porque você fala, pô, 31 minutos de 40 horas, cara? É um tempo muito grande. E aí você vai assistir speedrun, você olha até os splitters ali do lado, tipo, vigésima morte, vigésima quinta morte, trigésima. Você fala, que? Os splitters são tudo louco. E aí você fica olhando speedrun, é simplesmente o personagem indo, abrindo uma luta, falecendo, voltando, indo, abrindo uma luta, falecendo, voltando. E do nada, o jogo acaba. Sim, essa é exatamente a speedrun in percentile de Final Fantasy VI. Mas por que que acontece isso? Acontece que o jogo executa um pequeno script toda vez que você tem um game over. E se você não entrar numa área, tipo, numa cidade, alguma coisa específica, esses eventos não são limpados na memória. Então, a cada vez que o personagem vai lá e falece, ele vai, funciona esse script aí do fundo. E aí se você vai ficar fazendo isso, ele vai acumulando esses scriptzinhos dentro da memória do jogo. Então vai chegar um momento que a memória não vai ter capacidade para armazenar mais aquele script do jogo. E vai tendo um overflow, né? Vai ali transbordar, de certa forma, a memória e vai fazer o jogo se comportar de forma errada. De algumas formas, faz o jogo simplesmente travar e fechar. Outras, é possível manipular para chamar o final. Então, basicamente, tudo que tem na speedrun de Final Fantasy VI, é você falecer mais de 50 vezes e conseguir chamar o final do jogo. É isso. É basicamente isso da speedrun. Mais quebrada que isso, eu não sei, né? É tenso. Outra speedrun extremamente quebradíssima são as speedruns de Dark Souls 2. Dark Souls 2 é aquele tipo de speedrun que você olha e você fala... Por que esse cara está aqui, sabe? Porque, sim, existem formas e formas de você bugar o jogo. Tem formas de você andar mais rápido no jogo usando um binóculo. O cara fica alternando entre o binóculo e andando. Ele corre extremamente rápido. Existem formas de você passar por cima dos bichos. Então, você dá um parry, os bichos caem no chão e você rola por cima deles. E você fica num plano acima do chão, permitindo você passar por dentro do mapa inteiro. Então, a maior da parte das speedruns de Dark Souls 2 e N% que duram lá para os seus 15 minutos, que é um tempo extremamente baixo para um jogo também de 30 horas, você vê o personagem passando por dentro de objetos e paredes. E é basicamente isso. Você consegue pular parte do jogo inteira, simplesmente dando parry, passando por cima dos inimigos e atingindo um high ground imaginário e entrando por dentro dos mapas. E como se não bastasse tudo isso, no final ainda existe um bugzinho que é possível. Se você jogar uma urna bem antes de começar a boss fight com o último chefe do jogo, o chefe trava e ele não funciona. Ele fica parado e aí você pode atacar ele sem se preocupar com ele revidar e te dar dano. Então, é o Dark Souls mais quebrado. E olha que os outros são até bem quebradinhos, mas o 2 de todos é o mais quebrado para fazer speedrun. E por isso que ele tem esse tempo tão curto em relação a todos os outros jogos aí da franquia. Porque aí os caras deitam e rolam aqui, né? Que os jogos do Mario são já explorados de A a Z. No quesito speedruns, eu acho que isso a maioria já deve saber. E você tem Marios que são bem bugadinhos. Você tem o Mario 64, por exemplo, que a galera já fez de tudo para descobrir basicamente quase 100% de coisas que dá para você fazer nas speedruns de 100% de Mario. E os caras fazem um tempo extremamente absurdo em Mario 64. Só que tem um que é pior que Mario 64 no quesito de quebrar o jogo mesmo, que é o Super Mario World. Inclusive o recorde dele hoje ainda é carregado por um brasileiro e não foi quebrado já por quase um ano. E no Super Mario World você tem uma série de categorias. E uma dessas categorias, que é a das mais quebradas, é a chamada zero saída. Que é você terminar o jogo sem passar por nada, sem fazer nada. Você zera o jogo em exatamente 41 segundos e 22 milésimos. E você se pergunta, mas o que? Como isso é possível, né? Então, acontece que também ocorre uma parada semelhante com Final Fantasy. Só que feito de uma maneira diferente. Você consegue meio que injetar código dentro do jogo. Você consegue manipular totalmente a memória de uma forma extremamente complexa. Tem um vídeo que eu tento explicar isso e não é 100% ainda, porque é bem complexo. Mas que você consegue fazer essa manipulação fazendo uma série de movimentos precisos com o Mario. E tem que estar em pontos específicos, o que torna isso muito difícil. Porque se você errar, o jogo vai travar, ele vai fechar, mas ele não vai concluir. Então, isso requer umas centenas de tentativas do speedrunner pra conseguir fazer. Pra quebrar o recorde, então é mais difícil ainda, né? E aí você tem uma série de movimentos onde o Mario vai fazendo com o Yoshi e tal. Cospe lá e tal, morda uma rodopiada. E pã, de repente o jogo trava e vai pro final. Então, é basicamente isso. É um jogo que você vê uma série de movimentos e você fica vendo a vida. Você fica falando, o que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada, meus amigos. E o jogo acaba e você fala, mas o que? Aí você tenta entender um pouquinho o que tá acontecendo. E é justamente isso. É um jogo extremamente manipulável pelo próprio jogo. Você manipula, você edita o jogo jogando ele. E aí você consegue chamar o final do jogo, hoje chamado em 41 segundos no recorde mundial. Que é algo extremamente insaníssimo de se ver. E tá, talvez a maioria das speedruns que eu falei aqui, elas são quebradas num nível que o jogo fica extremamente curto. Mas nós temos uma speedrun de pokémon que... Ela é um pouco maior. Ela durou umas duas horinhas aí. Tudo bem que ela deixa o jogo extremamente curto. Porque é numa categoria que você tem que capturar os 151 pokémons. Então, duas horas é um tempo extremamente curto. Só que, cara, essa speedrun é tão bugada. Mas tão bugada que você fica confuso se você não entender. Sei lá, de memória RAM, eu poderia dizer. Isso porque existe um bug no jogo chamado Item Overflow. Que você pode bugar o menu de itens ali do jogo. Fazendo uma série de procedimentos. Mas que, em resumo, permite você ler e escrever na memória do jogo. A partir do menu de pokémon. Então você vai vendo o cara mexer em coisas extremamente bugadas. Em números, em tela bugando. Mas tudo tem um propósito pra bugar o jogo. E essa categoria é justamente muito interessante o uso desse glitchzão louco aí da vida. Porque você precisa capturar os 151 pokémon. Então é óbvio que ele não vai ficar indo de mapa em mapa catando pokémon. Se ele pode ser o deus do jogo. Então, por exemplo, tem uma hora que ele precisa capturar um Slowpoke level 17. Pra fazer uma espécie de bugzinho. Ele vai e mexe no menu. E simplesmente o jogo spawna na frente dele um NPC. Em que ele fala com esse NPC. E abre uma luta do Slowpoke. Com isso, ele consegue teleportar pra qualquer local do jogo. Ele consegue chamar, basicamente, qualquer pokémon. Dependendo do local que ele tá. Usando isso aí. Editando simplesmente a memória. E aí ele vai bugando, mexendo a memória. Até capturar os 151 pokémon. E o interessante é que o Mew é um dos primeiros que ele captura usando o bugzão. Então, é uma speedrun que você vê e você fala. Meu amigo, o que é isso aqui, velho? Porque é um negócio extremamente bugado. Que o cara sabe que tá mexendo. É tipo aquelas letrinhas do Matrix caindo pra quem não entende nada, sabe? É muito curioso esse speedrun. Mas é extremamente quebrado. Talvez uma das mais quebradas aí. Que eu já vi na minha vida. Principalmente no nível visual. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de contribuir com o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popovus. É nóis. E fui!